Mas agora ainda tenho a cabeça bem clara, demasiada clara. Estou tão claro como as estrelas, minhas irmãs, mas mesmo assim preciso dormir. As estrelas dormem, a lua e o sol também dormem e mesmo o oceano também dorme às vezes, nos dias em que não há corrente e em que fica muito calmo.